Fala galera, beleza? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou Ivan Barros, pra quem não me conhece, sou guitarrista e sou cristão. Sou músico cristão, atuo no cenário gospel também, gravo, enfim. Eu acho que quem acompanha o meu trabalho no YouTube sabe um pouco do que eu tô falando. Tenho uma carreira instrumental, tenho uma carreira solo, onde eu trabalho com músico instrumental e sempre tô postando vídeos aqui no YouTube. E pra quem me conhece sabe que eu não sou de postar vídeos nesse formato que eu tô fazendo aqui agora. Ligo a câmera, saio falando, eu não sou muito disso e geralmente eu tô tocando ou dando aulas. Quando eu falo, é passando algum conteúdo pra você. Só que de um tempo pra cá, Deus tem me incomodado muito pra eu fazer esse tipo de conteúdo. Aonde eu não tô simplesmente com a guitarra, né? Eu tô falando um pouco, partilhando um pouco das minhas experiências, de como eu enxergo um pouco a nossa vida, né? E de uma perspectiva de Deus, né? E talvez eu seja o pior cara do mundo pra tá falando a respeito disso com vocês. Mas eu creio que, eu espero que de alguma forma o que eu vou comentar com vocês, o que eu vou conversar com vocês aqui sejam de grande valia na vida de algumas pessoas, tá? E eu queria falar hoje aqui sobre uma coisa que pra mim é de extrema importância e eu tenho visto isso e eu tenho meditado cada vez mais nessa palavra que é o legado, o nosso legado no mundo, sabe? O que a gente pode fazer com o que a gente faz, né? O que a gente pode fazer para que Deus possa ser enaltecido, para que as pessoas possam enxergar Deus na nossa arte, na nossa profissão, enfim, em qualquer aspecto que a gente possa lidar. Então, eu sempre tenho me perguntado muito assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com o talento que o Senhor me deu? Simplesmente tocar, pagar minhas contas, né? Proporcionar uma estabilidade pra minha família, né? Eu sou pai de dois filhos, então, tenho uma filha e um filho, e uma esposa, óbvio. Então, assim, será que é isso? Esse é o meu propósito? É estar tocando uma guitarra pra poder trazer conforto pra minha família? E eu tenho visto cada vez mais que não, simplesmente não. Isso faz parte, obviamente, né? Só que, além disso tudo, a minha música, né? O que eu faço de melhor, é simplesmente pra poder prover pras pessoas, talvez, uma ligação mais íntima com os céus, entende? Com Deus, com o Eterno. E eu tenho me debruçado cada vez mais nesse sentido. Porque eu sou falho, se vier de mim mesmo, não vai fazer sentido algum, sabe? Eu me sinto mal, eu me sinto depressivo muitas vezes. A vontade de desistir é grande. Todo dia a gente acorda com a vontade de desistir, né? Só que a gente tem que lavar a cara, sabe? Enfrentar o leão do dia e seguir pra cima, né? Então, essa vontade é que me motiva, né? Então, o fato de eu fazer esse vídeo hoje, né? Esse vídeo fazendo esse formato, não tem edição nenhuma. Já tentei gravar até duas vezes esse vídeo, mas a câmera deu pau aí e voltei de novo. O fato de eu fazer isso é simplesmente pra poder mudar um pouco, né? Pra poder, sabe, tentar ir, fazer o chamado que Deus tem feito na minha vida, que tem me incomodado, sabe? Eu posso falar que, e pode ser a sua realidade também, né? Nos últimos tempos aí, Deus tem me incomodado, tem queimado muito o meu coração pra fazer algo pro reino e eu não sei o quê. Simplesmente eu não sei o quê. E eu só simplesmente resolvi começar. E talvez Deus tenha falado assim no seu coração, pra você fazer algo pra ele, né? Pra engrandecer o nome dele, pra glorificar o nome dele com o que você faz. Você pode ser qualquer coisa, cara. Qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa. E isso pode impactar uma geração, entende? Eu tava acabando de assistir aqui, reassistir, né? Porque eu assisti já umas três vezes o podcast do Jesus Cop, onde tá o Juninho Afran falando sobre a história dele e tudo mais, do Oficina G3. E ele foi um cara que me impactou muito, muito, né? Não só a mim, há uma geração inteira de músicos e de pessoas que eram simpatizantes com a música, com o rock and roll. E Deus usou a instrumentalidade dele pra poder alcançar as pessoas, sabe? Isso é muito lindo. E pra isso a gente tem que se entregar, sabe? Se entregar mesmo. Hoje, quando eu tô falando com vocês aqui, né? Hoje é dia 17 de abril, né? De 2021. E hoje a gente teve a notícia que o Jason Becker, que é um grande guitarrista, tá bem mal, ele já ficou mal. Ele tem esclerose amiotrófica lateral. Esclerose lateral amiotrófica, né? É o ela, né? É uma doença degenerativa, onde a pessoa vai ficando aprisionada no corpo e a pessoa só mexe os olhos e um pouco leve, um pouco parte do rosto, né? E o Jason Becker simplesmente foi o fenômeno mundial nos anos 80, no finalzinho dos anos 80 pra o comecinho dos anos 90, com apenas 16 anos de idade. Não é um cara cristão. Não tem um trabalho gospel, né? Mas é um cara que impactou uma geração. E desde 92, 94, se não me engano, posso estar falando besteira, ele foi diagnosticado com essa doença. Ele gravou um dos discos do David Roth, que é o cantor do Van Halen, que depois saiu, fez a carreira solo, depois voltou, enfim. E esse disco, ele foi lá e no meio dessa gravação, ele sentiu também muitas... as dores nas articulações, a falta de sensibilidade. Foi ali que ele começou a descobrir a doença, ele não sabia até então. E até a ponto dele ter que colocar umas cordas muito finas na guitarra pra ele conseguir fazer os bends e tudo mais. Mas o cara fez. E o cara fez um legado. Tocou apenas até seus 19 anos de idade. E o cara até hoje compõe, né? Ele tá numa pior agora, no momento que eu tô fazendo esse vídeo. Talvez, se for dos planos do Senhor, ele saia dessa ou não, né? A gente ora pra que Deus faça a vontade dele. Entende? Que a gente sabe que a vontade dele é soberana. Mas, assim, é um cara também que impactou. Enquanto eu tava assistindo algumas coisas sobre ele, eu comecei a chorar hoje. E eu falei, cara, é isso. É isso, cara. Enquanto eu falo com vocês, eu me arrepio. E porque eu sei que é o chegado momento que a gente tem que fazer algo pro reino, sabe? Eu falo de coração, porque quem tá falando aqui é um cara que é extremamente pecador. É um cara que tem pensamentos maus todos os dias. todos os dias, a gente acorda com pensamentos maus. Mas a gente pede que Deus cada vez mais nos blinde e use nossas mãos pra que a gente possa promover o reino, sabe? Como diz o Valtão, ex-batera da oficina G3, que agora é atual, sei lá, meio atual, meio ex. Ele fala que a gente possa saquear o inferno e povoar os céus. Então, músico, você que tá ouvindo, músico cristão que acompanha o meu trabalho, cara, qual é o seu legado, velho? O seu legado é mostrar quem é melhor, quem é pior na igreja? É mostrar que você tem a melhor guitarra? Eu, graças a Deus, eu tenho guitarras excelentes aqui, né? Efeitos meus são meia boca. Eu tenho pedais, nossa, que custam 500 reais. Bem baratinho, assim. Mas eu sei que, pra mim, pode ser muito simples. Mas pra muita gente é tudo, cara. Tudo. Mas independente se eu tenha coisas tops ou não, o que importa é que o reino seja cada vez mais glorificado. Entende? Então, eu espero que eu esteja falando de alguma forma com alguém que esteja assistindo. Se esse vídeo servir pra uma pessoa, pra mim já é o suficiente. E eu quero fazer esse compromisso de fazer cada vez mais vídeos assim, falando um pouco sobre, né? Essa perspectiva que eu tenho do mundo em vários aspectos. A gente pode falar depois de partes técnicas. Mas hoje, Deus me incomodou pra fazer esse vídeo. E é chegado o momento, cara, que a gente tem que focar na nossa geração e levar a palavra de Deus. As pessoas estão sedentas. Cada vez mais estão com sede de Cristo. Então, que você, cara, possa fazer com o seu talento. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode atingir qualquer nicho musical. Cara, você vai alcançar pessoas. Por último, tem um exemplo que, pra mim, é surreal, de perfeito, de mão de Deus, sabe? Que é o exemplo do Pastor Batista, né? Da banda Anti-Demon, né? Ou Anti-Demon, né? Que é uma banda de cristão, né? Cristã, perdão. E que toca um som bem gutural, né? Bem numa onda de death metal, mas, porém, com temáticas mais evangelísticas, né? E é uma banda que, sabe, tem toda, todo o estereótipo de, né, de coisa do mal, não sei o que. A banda pedrejada é muito pela igreja evangélica. E também pelas pessoas lá de fora, que os caras falam de muito de coisas satânicas e tudo mais. E os caras pregam o evangelho como ninguém, sabe? Os caras viajam o mundo inteiro falando do evangelho. E, cara, é muito lindo. Eu tenho acompanhado de perto, é, claro, pela internet, né, o trabalho deles, que eu não tinha acompanhado. Eu falo, meu Deus, é isso, é isso que é reino, é isso que é reino. É a gente viver a vontade de Deus em essência, o que Deus mandar e não escutar a voz do externo, sabe? Como Neemias fez pra restaurar os muros de Jerusalém. Ele ouviu o que Deus mandou e, sabe, e as pessoas de fora, você tá louco, você tá louco, não faz isso. Ele, não, eu vou fazer o que Deus manda. E a sabedoria de Deus é loucura pros homens. Então, cara, viva o seu legado e pergunte ao Senhor o que o Senhor quer que eu faça a serviço do reino com o que eu faço, com o talento que o Senhor me deu. Então, esse é o vídeo, já ficou longo demais, sem edição nenhuma. E é isso. Deus abençoe a sua vida. faz aquele jabazinho, se inscreva no canal, ativa o sininho, enfim, eu sempre tô passando músicas, postando alguns conteúdos, mas de alguma forma que essa palavra toque no seu coração. Qual é o seu legado? Então, que Deus possa te mostrar isso e você possa agir uma, um dia após o outro e cumprir o ídio do Senhor de alguma forma. Entende? Então, o que ele tá falando aqui é, mais uma vez, um mero pecador, um cara que não tem, é vazio de mim mesmo, né? E que, de alguma forma, que eu possa, de alguma forma, te ajudar nesse sentido, te encorajar. Entende? E vamos pra cima, vamos seguir o ídio do Senhor, fazer o que ele manda e é isso. Se livrar cada vez mais do pecado, dos pensamentos maus, e vamos pra cima e vamos, mais uma vez, saquear o inferno e povoar os céus. Valeu, forte abraço, Deus abençoe sua vida, tamo junto sempre. A gente se vê em breve. a gente se vê em breve. A gente se vê em breve. a gente se vê em breve.